Hey! Joga a mão em cima, Rio de Janeiro Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro Hey! MF no Rio Vem, vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também Oh não, vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente se amar Joga em cima e diz! Hoje a cama vai tremer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Calma, amor, vai! Hoje a cama vai tremer Oh, e a gente vai fazer Diz! Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te dar pra Chama, chama, chama Vai, vai, vai! Oh, vem sentando Oh, vem jogando Vem, vem sentando E vem jogando Vem, vem sentando E vem sentando Oh, já tinha tentando Ofewoo Oh, rafiro, vem sentando Oh, já tinha tento Oh, uao, oh, 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 ooo Vem, vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também Não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente Alô Rio de Janeiro, joga tudo em cima e canta, canta, diz O Jardama vai tremer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Chama, chama, vai Hoje a cama vai tremer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Devagarinho, vai, vai, vai Vem jogando Vem jogando Vem, vem sentando E vem sentando Vem, vem jogando E vem jogando Oh, 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 oh Hey! Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ja, ja! E vem jogando